Diretamente é... Estou de Love Fuck Estou de Love Fuck É o WG Splat Funk, tá bom? Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Almança e agora eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida, esteja silente Esteja silente Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso Vida e seja quente E seja quente Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Que sua mente não esquece É o WG Splat Funk, tá bom?